Louie e Bento inverterão os seus papéis no jogo de sedução em que estão envolvidos em renascer. Enciumada com a volta de Kika, a professora partirá para cima do advogado, mas o surpreenderá ao descartá-lo logo depois. Era justamente como ele agia no início da novela das nove. Em cena que vai ao ar no capítulo do dia 18, os dois farão uma espécie de jogo de gata e rato. Bento insinuará aquilo paga de mulher evoluída, mas que fica enciumada ao ver outra mulher ciscando no terreiro dele. Além de Kika, o bacharel em direito estará tendo um caso com Ritinha. Lu que não disfarçará o seu incômodo com a chegada da advogada à novela das nove, zombará, faça-me o favor, José Bento. Ei, não estou com você porque eu não quero. E quem te disse que você pode me ter a hora que você quiser? Perguntará ele. Precisa? Debochará a professora. Bento a chamará de pretenciosa. Vai dizer que você não gosta? Provocará Lu que crescerá para cima dele. Bento recuará. Você acha que eu sou o quê? Um brinquedinho? Que você usa e depois que cansa joga fora. Lu chegará no pé da orelha dele. Exatamente. Ela dirá isso e o beijará. Toda acesa. O malandro cederá a princípio, mas vai cortá-la pouco depois. Hoje quem não quer sou eu. Lu lamentará. Justo hoje. Kizinha não tá em casa. Bento ficará sem saber como reagir e acabará beijando a professora. Os dois subirão em direção aos quartos. Na cena seguinte, Lu aparecerá saindo de cima de Bento, satisfeita com o amor recém-consumado. Oxe! Já cansou do brinquedo, foi? Perguntará ele, vaidoso. Cansei não. Me dei por satisfeita, responderá ela. A professora vai se levantando e se vestindo, deixando Bento perplexo. Oxe! Pra que a pressa? Reagirá. Você quer o quê? Se surpreenderá Lu. Não sei. Mas a gente podia fazer um dengo, sugerirá o safado. Neste momento Lu vai despachar o advogado. Se quisesse um dengo eu adotava um gato. E o que você quer comigo, professora? Perguntará ele. Eu quero que você me dê licença. Que o Pitoco deve tá lá no seu quarto esperando. Você me ouviu. Cada um pro seu quarto vai disparar. Chocado, Bento será praticamente expulso pela professora que usou e abusou dele ao seu bel prazer. Veja o que mais vai acontecer em Renascer. José Inocêncio pede perdão a João Pedro, mas diz a Deucreciano que sente que perdeu o filho para sempre. José Inocêncio manda Bento chamar Kika para que ela venha até a fazenda. Delegado Nórcia interroga Marçal e o trata como um dos suspeitos. Augusto sente ciúmes de Buba, ao saber que Décio está apoiando a noiva nos cuidados com Humberto. José Inocêncio insinua que o delegado esteja suspeitando de sua família. Mariana aconselha Marçal a fugir. Tião acende uma vela para o capetinha e pede proteção a José Inocêncio. Buba insiste em ajudar Meire financeiramente. José Inocêncio explica a Kika o motivo de tê-la chamado. O fazendeiro quer que ela o ajude na defesa contra Eliana. Dona patroa sente saudades de Rashid. Tião impede o delegado de tocar em seu capetinha. Tião é detido pelos policiais. Dona patroa abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto, e trata da transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Dona patroa conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Heriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com Bento. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata Kika e fica intrigado. Zinha revela José Inocêncio sobre a prisão de Tião. José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado Nórcia de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. Tião é solto. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento e ele confessa que ficou com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico de proteger Ritinha. Dalva colhe Tião. Meire e Décio ficam na casa de Buba. A mãe fica impressionada com o capricho e parabeniza Buba. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto. Damião pede e dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto. E você? Gostou? Então se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.